Centenas de flamingos foram flagrados juntos em um mesmo lago e dizem que as imagens são impressionantes. Cadê? Ah, realmente muito bonitas, hein? Vejam aí aos montes em um lago, essa imagem foi feita por um morador do país e acabou viralizando na rede social, afinal de contas vejam aí que beleza. Os animais voam para esse lago todos os anos, na mesma época, para fugir do frio. Até 100 mil flamingos são registrados voando pelo Cazaquistão neste período e muitos atravessam outros países da região e chegam até o Irã. Aqui no Brasil tem lugares que tem flamingos ali embelezando ainda mais as paisagens. No Rio Grande do Sul tem flamingos, na Lagoa dos Patos, Lagoa do Peixe, uma área que é extraordinária. A Lagoa dos Patos, que se eu não me engano é a maior lagoa da América do Sul, mas precisa checar inclusive essa informação aqui. Lá tem flamingos também embelezando, bem desse jeitinho, Luciana Barreto, que a gente está vendo. Parece um balé, né? A coisa mais linda, olha essa imagem. Sensacional. Que coisa linda. E todos juntos, grudados. Obrigado. Obrigado. Plant nativo. Trato de açkungal. De resto de aç эп pizzicas. Eu não sei lá. Uma vez. Obrigado.